Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Tenho Alguém Assistindo, e hoje eu vou apresentar a vocês o novo filme do Henry Cavill, o ator que eu gosto muito, de um dos grandes astros da atualidade, que faz The Witcher na Netflix, por exemplo. Se você gosta dele e tá querendo conhecer esse filme, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui no canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Argile ou Ardile é o novo filme que vai misturar ação, espionagem e romance, protagonizado por ninguém menos que o Henry Cavill, famoso por ter feito filmes como Missão Impossível, o Superman e mais recentemente a série The Witcher da Netflix. E junto com ele, nós vamos ter a Dua Lipa, cantora famosíssima fazendo seu par romântico, olha que interessante, dois grandes astros mundiais protagonizando esse filme aqui. Argile ou Ardile está programado para ser lançado dia 2 de fevereiro de 2024, vai demorar alguns meses, mas um dos grandes lançamentos do ano que vem, então já fica de olho. Só que esse filme vai chegar no streaming da Apple TV Plus, é um filme original do Apple, então se você gosta do Apple ou tem ele assinado, já deixa aí anotado na agenda que esse vai ser um dos grandes lançamentos dessa plataforma, que eu gosto bastante, lá em 2024. A trama desse filme vai girar em torno de Ellie Conway. Ellie é uma escritora introvertida de romances de espionagem que raramente sai de casa. No entanto, sua vida tranquila é virada de cabeça para baixo quando os eventos de seus próprios livros começam a se desenrolar diante de seus olhos. Ela se vê em um mundo real da espionagem, quando Aiden aparece para resgatá-la de ameaças sinistras. Aiden é um espião com um passado misterioso, e ele introduz Ellie em um mundo de perigos e intrigas onde nada é o que parece. Enquanto eles lutam para desvendar uma conspiração mortal, a dupla Improvável embarca em uma jornada repleta de humor, ação e reviravoltas. Esse filme já tá dando o que falar, principalmente por conta do visual do Henry Cavill. A gente vê que ele deixou duas entradas na testa bem grande, muita gente não gostou tanto assim. De qualquer forma, esse filme tá gerando muito buzz. Ele com certeza vai ser um dos grandes lançamentos do começo de 2024. Se você gostou dessa história, quer ver esse filme que vai misturar tantos gêneros diferentes, tem tudo pra ser bastante divertido, anota aí. 2 de fevereiro de 2024, lá no Apple TV+. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir, que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.